Floreira com pet! Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Erika Ione. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho das notificações. Não se esqueça, deixa seu like. Isso é muito importante para que o canal cresça e que mais pessoas, assim como você, que gosta de plantas, chegue até o canal. Vamos mostrar agora para você algumas ideias de floreiras com pet. São lindas ideias que você pode estar reproduzindo aí em sua casa. Música 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 Gosta de planta e conteúdos relacionados com plantas? Então não se esqueça, ative o sininho das notificações, assim o YouTube vai estar te avisando todas as vezes que tiver conteúdo novo aqui no canal. Não se esqueça, ative o sininho para receber todo o conteúdo que o canal tem a oferecer para você. Música 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 Por sementes, por folhas, por galhos, você pode ter um lindo jardim aí na sua casa cuidando adequadamente. Quer evitar pragas, quer matar conchonilhas, cubões, entre outros insetos, você pode estar cuidando para que a sua planta não morra desde o início. Não se esqueça, ative o sininho das notificações, um abraço a todos, até o próximo vídeo.